Oi, pessoal! Tudo bem? Pessoal, vim aqui dar um oi pra vocês e dizer pra vocês que faz tempo que eu não coloco vídeo no canal, né? Mas estamos aí. A minha câmera tem dia que funciona, tem dia que não funciona, mas assim nós vamos. Eu vim dizer pra vocês que estou aqui me recuperando de uma cirurgia de vesícula, da retirada de vesícula que eu fiz. E ontem fez uma semana que eu vim pra casa. Segunda-feira fez uma semana que eu fiz a cirurgia. Daí na terça eu já vim pra casa. Não foi muito fácil. Não sei se alguém de vocês aí já fez, se vocês já fizeram. Vamos dividir as experiências aí, né? Porque foi meio complicadinho. A cirurgia em si é aquela coisa, né? Cirurgia é normal. Não é fácil. Mas eu fiquei com uma sequela de uma dor aqui no meu pescoço, ligando com a cabeça. E essa dor que me judiou, sabe? Essa dor me fez ficar praticamente imóvel aí uns quatro dias. E eu não conseguia levantar. Eu levantava, morria de dor, suava, frio. Tinha que deitar novamente. Era pra ir no banheiro e meu marido ainda tinha que ir sustentando minha cabeça, assim. Não foi fácil. Mas estamos aí, né? Pra honra e glória do Senhor. Deu tudo certo. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. E regozijemos-nos e nele alegremos, né? Estamos aí recuperando. Foi uma cirurgia de corte. Eu já mostro os pontos pra vocês. Dia 20 agora eu vou tirar os pontos já. Foi lá em Curitiba que eu fiz. Então, dia 20 já vou tirar os pontos. Vamos ver. Não sei se dói também. Não posso dizer. Mas estamos aí ainda no processo, né? Não posso fazer esforço físico. Já levanto, assim, tal. Até ficar muito tempo em pé também. Já começo a sentir dor aqui na barriga, né? Mas é assim mesmo, né? Cirurgia, né? Então, vai alguns meizinhos aí pra recuperar, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui as pedrinhas que foram tiradas. Olha. Tudo isso. Tudo isso foi tirado. Mas agora não tem mais dor, né? Então, estamos aí. Deixa eu mostrar pra vocês o corte. Que já tá bem bonitinho. Viram? E é isso. Vim mais pra dar um oi pra vocês. E... Que Deus abençoe vocês. Se você já fez essa cirurgia, me fale aí pra gente dividir um pouco dessas experiências dolorosas, né? Mas estamos aí pra nos alegrar em Deus. Nos abençoe vocês. Tchau, tchau. E aí E aí E aí